Opa, aproveitar que tá aqui, se inscreve no canal aí meu parceiro, tamo junto, que bagua. Belezinha. Bem rápido, bate e volta, bate e volta. Vou de manto de Nimos ou vou de inspiração, chat? Acho que manto, né? Essa exência é muito broke. Vou pegar attack speed, inclusive, mano. O dano. Nossa, vou ter que pegar... É, attack speed aqui e tá na cidade. Cara, tem inimigo que tem três ignite, brother. Três. E dois, então não tem flash, não. Chacão faz a jungle bem mais rápido que eu, né, chat? Bem mais, meu brother, bem mais. Tô destacando a passiva, mano. Pra sempre manter em três, tá ligado? Cara, se você jogar de Riven, mano, e pegar Doran's Blade, um osso revestido, e fizer o que eu tô fazendo, velho, destacar a passiva antes da unha no cara, você consegue matar ele nível um. Aí você tem que fazer contra a Renek, por exemplo, tá ligado? Dois, dois, um. Ah, vai pro porra! É o diferentão ali, ó. O diferentão. Eu tô dando um pouquinho o quezinho assim, chat, pra eu utilizar bem meu item da jungle, tá ligado? Tá sempre procando esses bagulhinhos nos caras. Ih, ô, chacão, chacão no top. E aí, amigão? Tu vai medir quem? Nem fudendo. Meu Deus, alguém me ajuda, cara. Nem fudendo, brother. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ih, morreu. Morreu, amigão, otário. Vou dar, vou dar assistência pro Iaça. De nada, amigão, de nada. É, porra, fala dele, fala dele, meu querido. Acho que vou dar esse aronga pra ele, mano, porque eu não tenho pressão no bot. Legal, com o ataque speed na runa, eu não consigo dar três ataques, velho. Que, três ataques, que, tá ligado? Maneiro, maneiro, maneiro. Cara, por que ele tá resetando? Por que ele tá resetando, velho? WTF? WTF, mano? Tadinho de Iaça, roubei uma espézinha dele safada, velho. Tô com medo da Alessandra, level 6, tá ligado? Só apertar R1 e eu morrer, mano. Ué, é complicado, Janinha. Tá jogando como se fosse mais Jana. Posso fazer isso? Ó o Chaco vindo desesperado, Chad. Aqui está, hein? Aqui está, Juqueira! Caralho! Caralho! Aqui está, porra! Vambora. gameplay afiada, mano. Que isso? Cara, o Chaco tá bem fraco, mano. Será que ela ganha? Close demais, velho. Fui mal, Fiorinha. É que tá dando muito bom o bot side, brother. Vambora, Chad. Dei uma paradinha pra farmar aqui, cara. Mas eu tô muito poderoso agora, velho. Fui mais cuidado com os homens do Rakan, mano. Lissandra, Rakan contra Iaça. O cara não consegue fazer nada. Não é nem culpa dele. Mas eu falei isso aqui anyway, hein, Chad. Pega a visão. CDR pra cacete, hein? Vambora. Um pouquinho de vida. Tô bem... Pereira quento. Não para o quento. Só porque a Fiora tá me ajudando aqui, eu vou tocar na linha dela, velho. Simples assim. Pegou a pressão pra me dar isso aqui e recebe a hora alta. Mais um tapinha. Show. É só pra dar dinheiro pra Fiora mesmo, Chad. Ih, que voa a torre, que voa a torre. Tudo nosso. Fiora tá muito big agora, mano. Tudo que ela queria. Calma aí, calma aí, gente. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu peguei a primeira torre do jogo aqui. Deixei a Fiora com 3 kills, mano. Tá tranquilo. Deixa o dragão pros caras aí. 96, 57, cara. Tô tranquilinho, mano. Meu primeiro dragão do jogo também. Caralho! Tem como mandar o salve do Pijas? Consiste em você ficar 0 barra todo ser carregado IPPS. Falar é o Pijas. TMJ. Requeira você emitir a de vários momentos de barra. Eu queria menor que 3. Mais um mestre, TMJ. Uuuuh! Queria só dar sincero ali, mano. Caraca! A gente pegando o TPzinho ali fez a boa, hein, brother? Nice mais, time. Ótimo TP da Fiora também. A Camille nem viu ali, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo. E, caralho? É ele? É ele? Caraca, combo lixo do caralho, brother. Cancelei auto-ataque, mano. Pô, quero uma hidrezinha aqui, pô, nem quero. Melhor pegar só a basiquinho, né, chat? Putei a linha aqui, eu fico insano demais. 80 de cooldown! Não, eu vi essa dando chase no chacão ali, mano. Vamos aqui, chat. Tá duro de falar miltar ali, velho. Cara, por que ele não parou bem ali, mano? Por que ele não parou bem dele ali, velho? Pera, a Lissandra querendo os caras ali, mas a Camille querendo em mim, mano. Caralho, que dano bom. Ih! Porra, aí é foda. Aí é foda pra caralho, brother. É, mas a gente tava pedindo. A gente tava pedindo, trolei. Pô, aí é foda pra caralho, mano. Mano, a Saindra morreu num tapa só, velho. Tipo, se eu ficar brincando com os caras, não tem problema nenhum, mano. Agora, se a Saindra ficar brincando, ela só toma tapa só, mano. Mas não tinha como. Não tinha como a gente saber que o chaco ia brotar, velho. Só que a faixa demorou tanto tempo que era pra gente ter levado alguma coisa, não? Só uma torre, umas três waves que eles perderam. E quase levamos essa daqui, velho. Porra, close, close, close. Se a gente leva aquela torre dali, mano, e a do bot, era o worth. Fiorinha, um V2, Camille tá sem R. Ai, ai, ai. Ela não tem dano, não tem dano. Vai precisar de mais um. Vai, a Saundra, faz seu objetivo aí, cara, seu maníaco. Cara, tem pinça em jogar de R.I.V., hein, mano? Mas toda vez que a gente joga, eu devo falar que é uma delícia jogar com esse bonequinho aqui, cara. Me sinto muito livre, leve e solto. Não, mano, não sei se eu tô farmando até demais, mas eu tô com o dobro do farm do chaco, velho. Talvez eu poderia estar impactando um pouquinho mais, mas tá bom, mano. Vou ficar forte e carrego com essa bagaça. E aí, chacão? Canceladinho aí, amigão? Matei. Não fode, moleque! Pera aí. Pera. Pera, pera, pera. Porra, é foda pra caralho, hein? Desgraçado, boneco. Ai, xeracotes. Morre! Assistência, pai! Safe. Uhul! Cara, aqui, velho. Talvez uma defidência ou fico imortal, bro? Eu acho que é a visão, hein? Puta merda, é a visão. Eu não cancelei ele, mano. Ai, cara. Poderia ter kaitado mais, eu acho, hein, mano? Porque eu poderia ter kaitado mais, velho. Mas eu tomei, tipo, três rounds de skill da Lissandra. Dois do Hakan, tá ligado? Eu acho que foi bom, mano. Tiramos tudo dos caras, velho. Maravilhoso. Bora, Yasso tá imenso. A gente tem três dragões. A gente vai reto pro battle, mano. Acho que não é boa call, não, bro. Não é boa call, não. Pra que fazer 50 e 50? Pra que fazer 50 e 50? Não tem porquê, não. Barão e bait agora. Deixa eu matar os caras antes. Não vou nem fazer o golem, velho, porque o Yasso tá meio louco ali. Vou acompanhar ele. Eu vou nessa tia aqui, chat. Porque o Chaco já tá morto, meu parceiro. Agora a gente faz o barão, seu maníaco. Bora, titio. Tudo nosso. DJ. Isso aqui é a gente, chat. Eu tô semi-mortal, mano. Só morto tiver a torre do lado. Um, dois, três. Como eu disse, chat. Semi-mortal, ó. Vou mostrar pra vocês. Entendeu? Pegou a visão? Acabou, amigo. Acabou. Esse brapo daqui tinha que ser proibido na mão do Juqueira. Proibido. Brota aí, Chacão. Uh! GG. Clean, baby. Tchau, francisco. Tchau, tá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti